Tá na hora de pagar o IPVA. Você sabe pra onde vai esse recurso? Vai pra saúde, pra investir nos hospitais. Vai pra segurança, com mais viaturas nas ruas. Vai pra educação, com escolas melhores. O IPVA que você paga, volta pra todos. Pagando a cota única, você tem 3% de desconto. Consulte o vencimento da sua placa no site. IPVA volta pra você. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Pagando a cota única, você tem 3% de desconto.